Bom, quem que tá falando aqui, ó, mas o que como me dá muita azia, que mais são no estúdio? Mas o que como me dá muita azia, que mais são no estúdio? Então, isso aí é atrofia gástrica, né? Atrofia gástrica, característico, a queimação por atrofia, ela é pós-alimentar. Então, você come alguma coisa, 10, 20 minutos, meia hora, depois você já começa com aquela azia, que nem é uma coisa ruim. Isso é por atrofia gástrica. A azia que dá por excesso é com o estômago vazio. E aí você tem uma hidracidez e geralmente é emocional. E aí você tem estimulação do nervo vago e aí tem que tratar o coco aí, tá bom? Mas o seu não é, o seu é tipo de alergia alimentar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto